Oi, meu nome é Lili Bete e eu estou fazendo esse vídeo para parabenizar o Raimundo Fagli, meu amigo querido de tantos anos, as pessoas que apoiam e todos que trabalham diariamente e fazem acontecer a Fundação Raimundo Fagli. Essa Fundação é maravilhosa, essa Fundação é muito importante porque está ajudando, está ao lado de crianças e adolescentes que o nosso país precisa demais desse apoio. Então, Raimundo, Marta, você também está fazendo um trabalho maravilhoso, eu sei que vocês estão nesse projeto de coração, porque eu vi esse projeto começar. Então, parabéns a todos que trabalham nisso. Muito obrigada e um beijo. E eu quero dizer que eu vou estar sempre ao lado de vocês para o que precisar. Muitos beijos.